Olá, pessoal! Você já parou para pensar em quantos lugares incríveis existem ao redor do mundo? Com certeza, a resposta é muitos! E hoje vamos falar sobre um desses lugares incríveis que você precisa conhecer. É a ilha de Java. Mas antes, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Localizada na Indonésia, Java é uma ilha cheia de história, cultura, natureza e culinária deliciosa. Se você está planejando uma viagem ao sudoeste asiático, com certeza deve colocar Java no seu roteiro. Então, prepare-se para conhecer um pouco mais sobre essa ilha impressionante e embarque em nossa viagem. Java é uma ilha situada na Indonésia, no sudoeste asiático. Ela é a mais populosa do país e abriga mais de 140 milhões de habitantes. A ilha tem uma área de aproximadamente 132 mil quilômetros quadrados e é cercada pelo Oceano Índico a sul e a oeste, pelo Estreito de Sundra a oeste e pelo Mar de Java a norte e a leste. A ilha de Java é conhecida por sua rica história e cultura. Foi um imponente centro comercial durante séculos e abriga muitos sítios arqueológicos e monumentos históricos, incluindo templos budistas e hindus, palácios reais e fortes antigos. Além disso, Java é o lar de alguns dos vulcões mais ativos do mundo, como o Monte Merapi, que é um dos vulcões mais ativos e perigosos do mundo. Apesar dos riscos, muitos turistas visitam Java para fazer trilhas e escaladas em suas montanhas impressionantes e para ver as vistas espetaculares dos topos dos vulcões. A maior parte da ilha é de origem vulcânica e é a 13ª maior ilha do mundo em área e a 5ª maior da Indonésia. Uma cadeia de montanhas vulcânicas forma uma espinha na direção leste-oeste, ao longo de praticamente toda a ilha. A comida em Java é incrível. A ilha é conhecida por seu café delicioso e por sua culinária única. Experimente pratos como o Nazi Goreng, que é um prato de arroz frito com legumes e ovos, ou o Redang, que é um prato de carne cozida em leite de coco e especiarias. E não esqueça de experimentar o famoso chá de Java. Outra coisa incrível sobre Java é a sua biodiversidade. A ilha abriga muitas espécies de plantas e animais que são encontrados apenas em Java. Algumas das espécies mais famosas incluem o rinoceronte de Java, o orangotango de Java e o gibão de Java. Para os amantes de praia, Java também tem muito a oferecer. A ilha tem algumas das melhores praias da Indonésia, incluindo a praia de Pandagarang, na costa sul da ilha, e a praia de Parangtrix, na costa oeste. Se você está planejando uma viagem ao sudoeste asiático, com certeza deve colocar Java no seu roteiro. Tenho certeza que você vai adorar. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de deixar um comentário e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E até o próximo!